Hoje, a nossa videoaula é dessa bolsa, muito simples, fácil. Eu vou deixar aqui pra vocês o passo a passo e todas as medidas aqui, tá? Eu coloquei esse acessório, que é um botãozinho aqui, mas vocês podem fazer aí do seu jeito, se você não quiser colocar, também não precisa. Eu prendi ela aqui do lado de fora, mas aí você pode ter essa opção de fazer diferente, tá? Deixei essas alças dessa forma e tô deixando aqui todas as medidas pra vocês, tá? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu usei esse fio aqui barroco, maxcola número 8 e agulha 3,5mm. Espero muito que vocês gostem, se gostar, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Meu Instagram é Ione Coutinho Oficial. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho que ficou minha bolsa. Ela ficou assim. Na largura, ficou aqui, ó, com 37cm de largura. No comprimento... Comprimento ficou também com 37 a 38cm. Ficou assim, ó, com 38cm a 37cm. Olha, 73cm. Então, ficou assim. Fiz as duas alças, olha. Então, vamos dar início fazendo aqui 58 correntinhas. Vou fazer aqui 58 correntinhas e venho com vocês. Completei aqui 58 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma, duas, três pra gente virar. Então, agora, venho aqui, olha. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Faço um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Então, faço aqui três pontos altos. E a gente fica com quatro. Esse aqui, um, dois, três. Então, são quatro pontos. Volto fazendo um ponto alto em cada correntinha. Por toda a nossa carreira. Vai ficar assim mesmo, porque nós vamos voltar aqui e fazer a curvinha. Então, vou fazer um ponto alto aqui pra cada ponto alto. E venho até o final. Eu venho com vocês, tá? Pra gente finalizar aqui. Então, eu completei aqui 58 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui nesse espacinho das correntinhas. A nossa curvinha. E aqui, vou trabalhar seis pontos. Seis pontos altos. Então, ó, um, dois, três. Quatro. Cinco. 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 Então, fiz o seis. Agora, eu venho aqui nessa corrente pra gente voltar fazendo os mesmos pontos. Então, venho aqui, olha, nessa correntinha. Faço um ponto alto. E volto fazendo um ponto alto pra cada ponto alto aqui. Então, completei aqui desse lado também 58 pontos altos e coloquei o último ponto aqui nesse espacinho. Cinco. Então, agora, eu vou fechar aqui nessas alcinhas, olha. Essas alcinhas aqui. Fecho com um ponto baixíssimo. E ficamos assim com essa carreira. Da mesma forma que ficamos aqui. Então, agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Nessa daqui, eu vou fazer mais uma, quatro correntes. Então, eu vou pular uma, venho na próxima. Agora, eu faço uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo. Faço um ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa carreira e venho. Olha, chegando até aqui, já fiz os bloquinhos com uma correntinha de separação. Então, vou continuar fazendo aqui. Pulo um, venho no próximo. Um. Então, fiz aqui esse ponto alto, pulo um, venho no ponto seguinte. Fazendo um ponto alto, viro aqui, olha, pra ficar assim o nosso trabalho. Uma corrente, pulo um, venho no seguinte. E vou continuar aqui fazendo a mesma coisa até o final. Dessa forma, olha. Então, olha. Vamos ficar assim. Chegando no final, olha. Vai ficando assim, desse jeito, na curvinha, olha. Dessa forma. Então, vou fazer toda essa carreira também. Então, vou adiantar o meu aqui e volto. Então, olha. Já estou finalizando essa outra parte. Então, aqui faço uma correntinha. Pulo um, venho no próximo. Ponto alto. Uma corrente. Vou pular este. Venho no seguinte. Faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha. E venho aqui, ó. Nessa correntinha, pulo uma, duas, aqui na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo. Olha. Então, ficamos assim na nossa carreira aqui de bloquinhos abertos. Olha como ficou. Agora, vamos seguir fazendo do mesmo jeito. Tá bom? Então, pra continuar, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Então, venho aqui neste ponto. Faço um ponto alto. Ficando assim, olha. Uma corrente. Aí, no próximo, faço um ponto alto. Então, nós vamos seguir assim, com uma correntinha de separação. Então, cada ponto, um ponto alto. Então, vou completar aqui, novamente, essa carreira. Desse jeito. Dessa forma, olha. Uma correntinha. No próximo ponto alto. Então, vou fazer aqui toda essa parte, novamente. E depois, venho pra gente continuar. Então, olha. Já estou finalizando aqui a segunda carreira com esse motivo. Ficando assim, agora, vou finalizar aqui, mais uma vez. Com uma correntinha. Nesse ponto, um ponto alto. E agora, a gente vai seguir o mesmo modelo. Com uma correntinha, venho aqui na terceira. Uma, duas. Aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E a gente vai continuar agora, olha, só subindo. E aumentando aí, quantas carreiras a gente quiser. Então, agora, é só você fazer aí mais carreiras. Aumentando aí, o tamanho do seu trabalho. Seguindo do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui. Uma, duas, três. Quatro correntes. Sempre a gente começa com quatro pra fazer essa viradinha. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E agora, é só seguir fazendo pontos altos em cada ponto alto. Do mesmo jeito. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Então, uma correntinha. Então, agora, é só dar continuidade, aumentando aí quantas carreiras você precisar. Eu vou adiantar o meu trabalho e depois eu volto pra gente continuar e começar a finalização do nosso trabalho. Então, olha, adiantei aqui a minha peça. Aqui, ao todo, fiquei com 25 carreiras. Com essa daqui, ó, 26, com essa daqui. Então, agora, nós vamos terminar aqui essa última volta. Já fiz aqui, ó, essa última volta. Vou fazer uma correntinha e fechar aqui, ó, uma, duas. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar continuidade pra gente fazer a alça da bolsa. Aqui, olha. Eu vou fazer aqui... Uma correntinha. E venho aqui e faço um ponto baixo. Neste ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer assim. Ponto baixo, aqui também, mais um ponto baixo. Então, nós vamos fazendo... Em cada espacinho, vou colocar um ponto. E neste ponto alto, um ponto baixo. Vamos fazendo assim, ó. Somente isso por toda a carreira. No ponto alto, um ponto baixo. E no espacinho, outro ponto baixo. Então, a gente vai ficando assim, ó. Então, vou fazer assim. Por toda a carreira. E depois, venho pra gente continuar. Então, olha. Já estou finalizando aqui essa carreira, só com pontos baixos. Então, chegando aqui, já fiz um ponto baixo. E aqui, vou fazer um ponto baixíssimo pra gente fechar aqui a carreira, olha. Desse jeito. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui a divisória pra começar a fazer a alça. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou contar aqui. Aqui é a lateral da bolsa, veja. Aqui é a lateral, então. Eu vou vir aqui, nessa parte. Então, vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no sexto. Vou fazer uma marcação aqui. Dessa forma. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Aqui a gente faz a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora, nós vamos dar início pra fazer a alça da bolsa. Então, como que eu vou fazer? Só pontos baixos aí. Faço uma laçadinha. E vou fazer aqui. Uma. Já tenho uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito correntinhas. Vou fazer mais uma pra virar. Então, fiz mais uma. Venho aqui nessa correntinha, ó. Faço um ponto baixo. Ponto baixo. Vamos voltar aqui em cada correntinha fazendo um ponto baixo. Vai ser só isso por todas as nossas carreiras. Só ponto baixo. Aqui na última também faço mais um ponto baixo. Então, chegando aqui no final, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com esse aqui. Agora, faço uma corrente, viro. E vamos aqui nesse próximo ponto. Nesse aqui. Não é nesse, aqui nesse. Faço um baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos. Por toda essa carreira. Aqui no último. Faço mais um. Então, termino aqui com esse ponto baixo. Ficando assim. Pra voltar, a mesma coisa. Uma correntinha. Viro. Venho aqui nesse ponto, olha. No próximo. Nesse aqui não. Nesse. Faço um baixo e vai ficando certinho aí o nosso trabalho. Então, aqui no último, a gente não faz nessa alça. A gente faz aqui, ó. Nesse ponto, olha. Desse jeito. Faço aqui o último, olha. Fica assim. Pra virar, a mesma coisa. Uma corrente. Viro. Aí, venho aqui no ponto seguinte, olha. Ponto seguinte, faço um ponto baixo. E a gente vai aumentando aqui, quantas carreiras a gente quiser. Então, você que vai definir o tamanho aí da sua alça. Pronto. Cheguei aqui no final, venho aqui, ó. Aqui, pego aqui por trás, olha. Então, faço o último ponto e a gente vai fazendo isso até aumentar aí o tamanho que a gente precisa pra nossa bolsa. Eu vou adiantar o meu, assim que eu concluir, eu volto. Então, olha, fiz aqui a alça da minha bolsa, olha. Como ficou, ela ficou bem certinha. Dessa forma. Pode ser usada de um lado ou do outro. Então, vou terminar aqui mais essa correntinha pra gente finalizar aqui essa carreira. E a minha ficou nessa faixa de 73 a 74 centímetros. Então, ficou assim. Então, vou cortar aqui essa linha. Então, eu vou cortar aqui. Então, agora é pra costurar. Nossa linha. Vou colocar aqui nessa agulha. Ela é bem grossa, olha. Mas essa linha aqui eu peguei uma mais fina, a de número 6. Então, vou cortar aqui um pedaço. Pra gente amarrar a nossa bolsa. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Finalizei aqui. Agora, eu vou puxar. Minha linha. 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 Já coloquei a linha aqui nessa agulha. Obrigado. 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 Então, fiz essa, agora vocês fazem as outras do mesmo jeito. Então, olha, uma alça já ficou presa, agora é só prender a outra. E a outra também lá do outro lado, mesma coisa. Desse jeito. Então, olha, depois de finalizar aqui, a gente pode colocar um acessório, se você quiser, você pode colocar acessórios aqui na sua bolsa. E eu vou colocar aqui, ó, esse botão, tá? Tchau. Então, agora eu venho, olha, eu vou amarrar aqui essa linha e cortar. Olha, gente, ficou assim a nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativando o sininho, pra você não perder nenhum trabalho que eu postar aqui. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia e pelo seu apoio aqui no canal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!